achou o playzinho aqui rapaziada, a linha de frente mapinha Crash eu gosto desse mapa em caraca olha a borda ali do 5 do outro time vou ter que apelar de SKS rapaziada senão não vai dar bom não só a linha hard vamos aí apelar de SKS acaba 30 né, vira 30 acaba 60 o parceiro já morreu ali o WGP não é assim não mano ó, faz fila aí faz fila ah mano, eu subi na hora errada, dava para ter levado os dois ali aqui é Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Você é louco? Essa SKS está insana demais, rapaziada. Acho que só vou trazer gameplay de SKS, rapaziada. Eu tive que apelar aqui de SKS, mano. Você é louco. Você é louco, rapaziada. Você é louco, rapaziada. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Vamos lá. O cara está lá em cima? Ah, tomei. O cara está lá. A partida acabou. Você é louco, rapaziada. MVP novamente. Mais uma playzinha MVP. SKS está brabíssima, rapaziada. Você é louco. Terminamos aí com 23 kills. Jogamos aí muito bem nessa playzinha. Vou confirmar quantas kills a gente fez nessa partida. Gameplay insana na ranking do meu jogador de SKS. E rumo ao lendário, hein, rapaziada. Bora lá. Deixa eu ver quantas kills eu fiz. 23. Tá bom, tá bom. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Essa gameplay insana na ranking do meu jogador. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.